Mais de duas mil famílias viram as suas próprias residências inundadas no município do Dande, província do Bengo, em consequência das últimas chuvas. Apesar de já existir o processo de realojamento das famílias sinistradas, o administrador municipal, Domingos Lourenço, disse ser uma situação muito difícil para os munícipes, ao que tudo indica que Caxito, ou seja, o município sede do Bengo, será transferido para uma outra zona geográfica da província. Estamos com mais de duas famílias desalojadas, que vão no universo já de acima de 11, 12 mil pessoas que estão nestas condições. A nossa situação está cada vez a piorar. O rio continua o caudal alto, agora as águas a nível dos bairros já tendem a nascer por saturação dos solos, e então todos os dias o que nós vivenciamos são casas a desabar, quando uma casa desaba é mais uma família que fica ao ar lento. Quer dizer que continuamos em situações mesmo difíceis. Nós já trabalhamos no programa, a senhora governadora já fez uma informação a nível central, que o Caxito primeiro precisa se transferir daqui da zona que está. E segundo, há um programa de requalificação da cidade de Caxito, e essa requalificação só foi feita na primeira fase, ainda restam duas fases. Quer dizer que se fizermos as duas fases em falta, acreditamos que vamos evitar esses problemas. Solidário com a situação, a empresa Rosário Imobiliário, em véspera do seu quinto aniversário, visitou a província, tendo levado consigo bens como chapas, paus, cesta básica e mais de 50 colchões. O gesto serviu de um motivo de alegria na vida destas cidadãs, que sentiram a amargura com a perda dos seus bens e residências erguidas com sacrifício. Agradeço muito para esses empresários que estão a vir nos ajudar, nós como previdentes das águas da chuva, porque nós somos avó, somos mãe, somos pai, somos órfão de pai, somos viúva, então é de agradecer muito com isso que eles estão a fazer. Onde saiu, quem tem mais multiplicado, porque não é fácil um homem trabalhar em trezeiro, para o povo dar sofrer com água. E o CEO da empresa Rosário Imobiliário manifestou a intenção de continuar a apoiar as famílias sinistradas. Ajudar o povo da província do Bengo, e particularmente ao município do Dando, porque estão a passar por situações muito difíceis, e dentro da festividade da nossa empresa, aceitamos o convite da administração, do próprio governo da província, para estar aqui, para ajudarmos com aquilo que nem tanto nós tivemos ou temos. Estamos a falar de 70 colchões, 400 folhas de chapas, 500 ripas e cestas básicas. Essa é uma atividade que nem tanto vai dar sequência, porque nós não paramos por aqui. Nós amamos o Bengo, amamos o povo do Dando, portanto nós estamos aqui para abraçar o povo do Dando pela situação que nem tanto está a passar. Temos a agradecer a Imobiliária PM, também por esse esforço, e porque os bens que nos estão a doar, é mesmo o que o povo está a necessitar. Principalmente o problema das chapas, petróxenos, os barrotes, os colchões, realmente são coisas que, não ignorando as outras coisas, mas são coisas que a nossa população está a precisar, e temos a agradecer esse gesto. Sem dar caras à nossa câmera e voz ao nosso microfone, vários cidadãos na província do Bengo mostraram-se preocupados com a quantidade de água que diariamente vai chegando mais próximo às suas residências, e temem pelo pior.